Muito bem, jovens. Apostas encerradas. Fechamos. Temos aí. 67% de apostas no Mercenary. 33% de apostas no Sr. Luiz. Vamos que vamos. Começamos o primeiro round. Temos um Shift F ali batendo nas costas. Meu Deus do céu. O que é isso? Rapaz. A Guardiã está com seu buff de classe ativado. Foi para cima do lutador ali com ódio no coração. Dona é gigante. Vai ser explodido. Mateu de cara ali com o Shift F. Conseguiu defender, mas logo tomou uma rigidez nas costas. V puxado. Meu amigo, o Mercenary com seu buff de classe causa um estrago absurdo em cima agora do Luiz. Rigidez entrou. Lá vem o Grab. Foi para o chão. Shift direito. E um abraço, né? Pelo amor de Deus. Que loucura. Que dano é esse da Guardiã? Esmagou completamente o Luiz. Rapaz, derretido, né? Vamos ver, porque agora nesse round ela não vai ter o buff da classe, né? Isso aí foi um aproveitamento muito bem feito dele do buff disponível da classe. Mas nesse round não tem. Vamos ver se o estrago vai ser o mesmo. De qualquer forma, 1x0 aí para o Sr. Mercenary. Vamos para o segundo round. Lá vamos nós. Luiz vai para cima já ali. Tentou puxar um Grab aparentemente. Sem muito sucesso. Vai flanqueando. Tentou imobilização. O Mercenary vai para cima ali com o Shift F dele. Já jogou a skill do Mags. O Shift Q. Meu Deus do céu. Olha o dano. O Shift F bateu. Mas o Store morreu em pé, o menino. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo aqui, jovens? O lutador chega perto. Já toma um estouro. É, meu amigo. Não dá para fazer frente a frente, não. O Striker está confiando na sua defesa ali, mas a Guardiã está passando o rodo em cima do menino. Que loucura. Vamos lá. Vamos para o terceiro round. 2x0 para a Guardiã por enquanto. Rapaz. Que loucura. Lá vamos nós. Mais uma vez, temos o Luiz ali indo para cima. Tomou o Shift F nas costas. A Raban... Meu Deus, olha o dano da skill da Raban sozinha. Da Raban não, né? A skill do Magnus entrou ali. Explodiu o HP do menino. Luiz está agora já... Alguém me tira daqui, cara. Pelo amor de Deus. O que eu faço contra essa mulher? Pelo amor de Cristo. Lá vamos nós. Mercenário vai para cima. Vai tentar o Grab e não o conector. Lá vem o Shift F dele de novo. Shift Q. Mercenário vai segurando ele mais uma vez com a skill do Magnus. Causa um estrago gigantesco no HP do menino. Lá vem o Shift F. Shift Q de novo. Lutador vai segurando. Shift direito ali machuca mais um pouquinho. No frente a frente. Lutador vai sendo amassado mais uma vez. Luiz ali no modo desespero máximo. Não conseguiu conectar nenhum Grab ainda. Não vai ser fácil com essa chuva de iframes que a Guardiã tem. Shift F ali. Mais uma vez. Rigidez nas costas. O Grab dele também não entra. Mais um Shift Qzinho. Vai morrer em pé de novo. Lá vem o Shift F. É um abraço. Não tem como. Luiz não consegue lidar ali com o Daniária da Guardiã. As tentativas dele de puxar o Grab foram bem frustrantes. Sempre em cima dos iframes. Quando os hits da Guardiã entravam o dano era absurdo e não teve como. Vitória do Sr. Mercenário de 3 a 0. Que loucura. É meu jovem. Está complicado. O Sr. Mercenário sobe agora para uns 330 de MMR. Brabíssimo. Para quem é a postura dele, receba.